Todo mundo, vamos fora, galera! Vai do chão, vai do chão, vai do chão! Pode, pode, mulher, a brilha! Vai do chão, vai do chão! Eu sou uma mulher maravilha, eu sou uma mulher maravilha Eu sou uma mulher maravilha, eu sou uma mulher maravilha Eu sou uma mulher maravilha Eu sou uma mulher maravilha Só para todos os que têm É o Péxar, é o Panamoreta Só para todos os que têm É o Fantasmão, é o Exorcente Só para todos os que têm Somos somos super amigos Só para todos os que têm Meu lugar de existir só tanto a comunidade Agora eu só vi meu saída Sou de Mulher Maravilha Adivão, do Supermigo Valeu, Mulher Maravilha O que o Supermigo pode Pode, Mulher Maravilha Não se cagava Continua a partir de no distinctão Debem, dedem, dedem carteira para que me faça